Bom dia, Brasil! Vamos saindo aqui do posto devagarote. Comprei um chicletinho pra mascar e eu parei também pra dar aquela esticada na perna e tomar um cafezinho, né? Que vocês já sabem que é meu hobby. Lá vai ela, Brasil! Uma paradinha sempre bom, né? Diz aí que tem que parar cada três horas ou duas horas, sei lá. Tem vezes que eu paro mais e tem vezes que eu paro menos. No começo, quando eu comecei de caminhoteiro, eu parava toda hora. Aí agora eu já paro bem menos. Tem vezes que eu saio lá da minha casa tubarão e eu vou parar, tipo, só em Joinville. E antigamente, não, eu parava umas duas vezes nesse meio do caminho. Não me deu vontade de fazer xixi e água, eu tomo aqui mesmo, né? Então, às vezes eu não paro, às vezes eu não tô com vontade. Mas eu sinto que eu tô com vontade. Daí eu paro. Peguei a pista local aqui agora e vamos subir aí pra BR-601. Ó, o caminhão tá sujinho, né? Mas não compensa, gente. Tá chovendo demais, sabe? Dá até uma depressão olhar essa chuva. Vou confessar pra vocês. Eu tô um pouco triste. Gente, o tempo fechado, ele deixa a pessoa triste. Tanto que dizem, né? Que os níveis de depressão aqui no sul são muito maiores do que da região nordeste. Por causa desse motivo. Tô vivendo num lugar toda hora com frio e chuva. É ruim. Eu sei que a falta de chuva é ruim também. Mas se vocês têm uma ideia, desde o momento que eu saí pra viajar da outra vez, que vai fazer mais de mês, tá com enchente pra cá. Então é toda hora, para e chove, para e chove, para e chove. Aqui, ó, hoje até foi o primeiro dia de sol que disseram que deu. Meio que foi hoje. Mas no outro dia já deu chuva novamente. Então acaba deixando a gente um pouco triste. Teve um dia aí que nem café eu consegui tomar. Porque, olha, não dava nem de sair na caixa e não tinha nada por perto pra comprar, né? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino. De longe eu avistava a figura de um menino. Que corria abrir a porteira, depois ia me cedindo. Tóquio berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Boitinha, Brasil! Alinezinha da pressão! Pose, gente! Tô aqui carregando, demorou um pouquinho. Mas eu estou aqui posicionada, embicada. Aqui tem um cavalo tão bonito, se vocês verem. Tá bem ali nas entradas. Tá aberto aqui o cavalo, anda por aqui tudo onde a gente tá, ó. Mas ele tá pra lá nessa ruazinha cinza, bem lindo. Ó, vou carregar agora. Próxima a carregar sou eu. Olha que bonito, saudinha. Tá nubladinho. Os cachorrinhos aqui, ó. Todo fofinho. Aquele branco lá mesmo, super fofo. E vou carregar daqui a pouco e eu já achei minha convidada, gente. Quase nos últimos minutos dos últimos tempos. Quase que eu não ia levar ninguém pra viajar comigo. Porque eu tinha que por enquanto achar aqui de perto, né. Depois eu vou mandar buscar de longe, mas quase que eu não acho. Mas hoje de manhã encontrei uma aí que me mandou uma estragem na rede social vizinha. Ai, achei ela. Vou chamar um cachorro. Nossa, meu ócio, o fio aqui tá muito ruim. Então tá, olha aí, gente, que top. Nossa, a Crioula, que é do estado do Rio Grande do Sul. Muito bonita. Nossa, a Crioula. Um... Vamos lá. Olha onde eu já estou. Olha, eu estava com vontade de comer um docinho, já fiz aqui uma coisa de panela para não cantar, né? Aí eu vou fazer sagu, vou fazer um sagu. E depois já sou eu. Como a gente vai ter que esperar ainda, descarregar tudo, aí vai demorar, por isso que eu resolvi fazer o sagu, né? Mas depois já vai ser eu. Mas ainda vai demorar, olha, porque a gente já carregou, agora o Pedro e depois eu. Então dá tempo de fazer o sagu. Tô mesmo, sabe? Por favor! Tá bom! Tá quase, tá quase Olha quem tá aqui Ai gente, eu tô apaixonada nessa raça aqui É Collor, né? Que eu falei ali E já tá quase, já tá meia carreta E olha que frio aqui nos pampas do Rio Grande, gente Porque Rio Grande do Sul é frio, hein? Vou te contar Tá muito frio E aí eu fico lá pra cima, né? E aí eu já tô acostumando com o calor aí de cima Os pampas do Rio Grande Vai carangando Aí saindo daqui, nós vamos pesar Depois lá guarda a nota, né? Provavelmente só amanhã Porque até É... Pesar tudo, né? Agora já vai tá fechado o escritório Então só amanhã Que nós vamos poder sair daqui Agora tá tudo fechado, com certeza Anoiteceu e agora eu vou preparar o meu pãozinho com carne moída Vocês lembram, faz tempo que eu não como E vou descansar Meus amores Boa noite Já carreguei, mas só vamos sair amanhã Porque tem que esperar os documentos A documentação de viagem A nota Ai, eu tive que parar na padaria Comi pão com carne moída E eu comprei até esse docinho Que eu tava louca por um docinho, né? Então é bom deixar aqui Porque às vezes a gente quer e não tem Então eu já comprei esses aqui pra deixar aqui, ó E é isso aí Agora eu vou dormir, descansar Ai, dormi com Deus Que Deus nos abençoe, né, Belinha? E aí já é nove horas da noite, ó Passa muito rápido a vida aqui num caminhão Passa rápido Ó o meu banco bonito, né? Ficou muito bom esse banco, assim, ó Assim com ar chique Coisa chique, sabe? Coisa de milionário, ó Bonito, né? Vamos dizer que esse banco não tá bonito E é isso Um beijo pra vocês E tamo junto Até mais Tchau, tchau Tchau Tchau